Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a suinocultura lá no Mato Grosso. Quem está aqui hoje para trazer detalhes para a gente sobre como está a realidade do setor lá no estado é o Itamarca Nossa, que é presidente da AcresMate e vai também contar um pouquinho para a gente sobre uma reunião que ocorreu entre a AcresMate e também o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para debater soluções e possíveis alternativas para o setor. Seja muito bem-vindo, Itamar. Olá, Letícia. Olá, tudo bom aos ouvintes? Um abraço aqui do Mato Grosso a todos vocês aí. Muito obrigada, Itamar. Primeiramente, eu queria perguntar para você, Itamar, como que está a situação especificamente aí no Mato Grosso? A gente sabe que essa crise na suinocultura é algo bem generalizado que já vem desde o ano passado, então o produtor ele acumula prejuízos desde 2021, cada estado tem sim suas particularidades, alguns estão mais perto da produção de grãos, acabam tendo uma certa economia ali no transporte, outros estão mais longe, mas de maneira geral o preço do suíno vendido, principalmente no mercado independente, tem estado muito aquém do valor da cesta dos custos de produção. E aí, nesse sentido, eu queria saber qual que é a realidade vivida hoje pelo suíno cultor aí no Mato Grosso? Ela não difere dos outros estados. Por que, Letícia? Como você bem comentou, aqui é um mercado produtor de grãos, que é a nossa principal matéria-prima. Ela, tanto o soja quanto o minho, são os dois principais. Então, de certa forma, ela é um pouco mais em conta que os demais estados, tornando o nosso custo até um pouco menor que os demais. Mas, também, o nosso preço de venda do suíno aqui também é menor. Justamente por essa logística para tirar a carne daqui, ela acaba... O que a gente ganha em competitividade, no custo de produção, perde no produto vendido, que é a carne suína. Então, o que acontece, de fato, é que a margem de lucro ou de prejuízo, ela se equipara a qualquer outro estado da federação. E como que está essa relação de troca hoje, Tamar? Quando a gente pensa no preço do suíno vivo, que está sendo vendido no mercado independente, e os custos de produção, qual que é o prejuízo que o suíno cultor tem a cada animal vendido? Hoje, aqui no Mato Grosso, ele se aproxima dos R$ 300,00 a cabeça também. Porque o preço nosso aqui do milho, hoje, a gente fala em R$ 75,00 e mais a frete. O soja, o farelo de soja, a gente fala hoje em R$ 2.500,00 a R$ 2.600,00 a tonelada. E o preço de venda do suíno, o nosso hoje aqui, ele saiu agora, fim de semana passada agora, dos R$ 4,70,00 para os R$ 4,90,00. Então, houve uma pequena recuperação, mas muito insignificante, frente ao valor em si, ao prejuízo real que acontece nas grandes. Então, a gente torce para que isso, essa reação, seja uma reação efetiva, mas ela vai ter que ser muito mais forte do que aconteceu agora nos últimos dias. Itamar, há exemplo de outros estados com os quais a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas com as lideranças que falam em descarte de matrizes, redução do peso dos animais para enviar para abate, para tentar justamente enxugar um pouco a produção e tentar puxar esses preços mais para cima. Isso está acontecendo aí também no Mato Grosso ou não? Os animais estão saindo com o peso normal, as matrizes estão sendo retidas? Como que está ficando isso? Sim, acontece aqui no estado do Mato Grosso também e com muito mais força que os demais estados. Por quê? Porque o nosso estado, ele essencialmente é de produtores independentes. E é esse perfil do produtor que sente a crise de uma forma mais forte. Outros estados têm um perfil mais de integração e essa integração, essas empresas, elas acabam dando suporte a mais para o próprio produtor. Então, nós aqui no Mato Grosso, como a gente não tem esse modal de integração, é um sistema independente, é o próprio produtor que aguenta o impacto negativo do mercado. E o que, de fato, acontece na granja? Não havendo a possibilidade de comprar o milho, já que há um esgotamento de recursos do caixa desse produtor, ele acaba sendo forçado, no primeiro momento, a diminuir o peso de abate, que já vem acontecendo há um bom tempo. No segundo momento, ele vem diminuindo o número de coberturas, mantendo essa fêmea dentro da granja ainda, mas é aí não se concretizando uma melhora no cenário, num terceiro ponto, aí ele vem vendendo, descartando essa matriz literalmente. E isso acontece basicamente hoje no Mato Grosso, em 100% das granjas, essa diminuição de matrizes. Em algumas até, já de forma efetiva, há um fechamento dessas granjas. Então, a gente tem casos de fechamento total de granjas já no Mato Grosso. E aí, nesse sentido, tendo, então, além da questão do prejuízo, esse descarte de matrizes que pode, lá na frente, gerar um buraco na oferta, essa desistência do produtor da atividade, houve, então, entre a Crismat e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado, então, pelo atual ministro Marcos Montes, uma reunião para discutir, então, alternativas de amparo à suinocultura brasileira. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho, Itamar, para quem nos assiste, qual foi o teor dessa reunião, qual que foi o resultado, inclusive, dessa conversa, dessas tratativas? É, para que fique bem claro o entendimento dessa reunião, a gente tem que entender que esse ano é um ano eleitoral, então, todo recurso destinado, o recurso público, destinado a qualquer auxílio ao setor, ele só pode ser feito depois de decretado um estado de emergência. porque aí, sim, há um amparo legal para que possa ser, o setor possa ser socorrido. Então, o que a gente pediu para o ministro, para o Marcos Montes, é que o governo federal decrete estado de emergência e aí, tanto o governo federal como também os estaduais vão poder tomar atitudes legalmente, como eu falo, num sentido legal, de amparo, de socorro à cadeia suinícola. Porque, sem isso, temos a certeza que, como não há um amparo legal, com certeza o governador ou o presidente acaba depois sofrendo alguma sanção, justamente porque ele agiu de forma errada ou fora da lei. Então, o nosso pedido ao ministro é que haja a decretação desse estado de emergência para que, após isso, cada estado possa tomar as suas atitudes legalmente a cada estado dentro do setor suinícola. Itamar, pensando, então, se for decretado realmente esse estado de emergência, para que, então, cada estado, cada região possa pensar em alternativas para poder dar amparo, dar suporte à suinocultura. A gente já teve várias medidas que foram concedidas pelo governo federal para ajudar, inclusive, facilitar a compra de milho, de farelo de soja por parte dos suinocultores. E isso acabou não ajudando tanto, assim, de fato, não refrescou muita coisa para a cadeia de produção. E aí eu queria saber de você, enquanto liderança, quais medidas seriam efetivamente positivas e ajudariam a mitigar, então, esses prejuízos, a mitigar essa crise que está acontecendo na suinocultura? Olha, Letícia, a gente tem que ser realista e entender que essa crise, ela é gerada por excesso de oferta de carne. O mercado mundial criou uma demanda e esse mesmo mercado acabou atendendo essa demanda em determinadas regiões, no caso, foi a China, e agora, com a volta da produção local, o mundo tem essa sobra de carne. Então, ou você reduz essa oferta ou você aumenta essa demanda, consumindo de outra forma. Então, o que a gente espera é algumas medidas pontuais para que se reequilibre esse mercado até que o próprio mercado em si, através dos nossos governantes, até que o próprio mercado produtor se reequilibre por conta. Então, o que o governo pode tentar fazer? Ele pode, tanto a nível estadual como federal, cada um, lógico, dentro do seu respectivo, sua respectiva obrigação e poder, onde ele alcança, é controle no ICMS, talvez redução aqui no Estado para a saída de animais vivos, para a circulação da própria carne. Então, quando você reduz um pouco o custo de produção, você alivia esse prejuízo. Então, a solução final mesmo é você reduzir a oferta onde o mercado venha remunerado de uma forma justa. E aí, o que a gente pede é momentaneamente situações onde haja uma compra de carne, esse excesso de carne e suína que lhe possa ser destinado a alguma outra forma de consumo? A gente tem sugestões, inclusive, que pode ser destinada essa carne até onde o mercado consiga se reequilibrar. E aí, a gente já está fazendo esse papel, já está eliminando, como a gente comentou anteriormente, já vem eliminando, baixando o número de matriz e, num curto espaço de tempo, esse mercado vai se reequilibrar por si só. E essa questão da demanda, como você pontuou, Itamar, de, então, haver uma compra de carne por parte dos governos, seja estaduais, municipais, isso seria destinado, por exemplo, para merenda escolar, para o sistema prisional? Como que seria feita, então, essa destinação? Exato, bem colocado. A inclusão na cesta básica, a inclusão em merenda escolar, nas Forças Armadas também é interessante. Então, há uma forma de trabalhar e ela é plausível, não é impossível de você fazer isso, desde que haja uma vontade política para isso. E aí, é uma situação apenas de momento. Então, quando o mercado se reequilibrar, aí sim, aí você pode, o governo pode optar e manter ou não, mas aí o mercado já está equilibrado, trabalhando num patamar onde a atividade se torna viável novamente. E essa reunião que foi feita, então, com a Crismat e o ministro da Agricultura, Marcos Montes, teve alguma confirmação, então, a respeito desse pedido de estado de emergência, de decreto de estado de emergência para a suinocultura, ou ainda não? Esse pedido vai ser analisado? Tem algum prazo de resposta? Como é que está essa pendência, Itamar? A gente está aguardando a resposta do ministério, mas ficou claro para o ministro da urgência e da gravidade e da urgência de se tomar essa decisão. Então, a gente ainda está esperando, a gente acredita que vai acontecer, mas ficou claro na conversa, dá extrema urgência em se tomar essa atitude, em tomar essa atitude, né? Então, a gente aguarda tão cedo, acreditamos que em poucos dias, que se tome essa decisão, e aí sim, dentro de cada estado, poder dar sequência a essa iniciativa, né? E aí, podendo tomar decisões dentro de cada estado, né? Mas não, assim, a princípio, ainda não foi tomada essa decisão ainda. Certo. Itamar, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos a respeito, então, dessas tratativas com o Ministério da Agricultura e também por trazer a realidade, então, do que está acontecendo na suinocultura aí no Mato Grosso. Nós que agradecemos, Letícia, estamos à disposição e tão logo também para trazer notícias boas, as quais eu acho que não... Enfim, temos a certeza que elas virão no curto espaço de tempo. Estivemos aqui, portanto, com o presidente da AcrisMAT, o Itamar Canossa, trazendo informações a respeito da suinocultura lá no Mato Grosso. De acordo com ele, hoje, o prejuízo dos suinocultores independentes, que são a maioria lá no estado, é de em torno de 300 reais por animal vendido. E lembrando que essa crise na suinocultura não é de agora, é uma crise que vem desde o ano passado e não se restringe só ao estado do Mato Grosso. É uma crise, então, que atinge pelo menos a maioria dos estados produtores. E o Itamar conta também para a gente de uma reunião que foi realizada entre diretoria, e ele que é presidente da AcrisMAT, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, liderado, então, pelo novo ministro Marcos Montes, justamente a respeito de medidas que possam amparar e que possam dar suporte aos suinocultores de todo o Brasil nesse momento. E, segundo o Itamar, ele esclareceu para a gente que, como se trata de um ano eleitoral, as medidas de amparo ficam um pouco restritas, mas uma das alternativas seria um decreto de situação de emergência para a suinocultura brasileira. E aí, sim, com esse decreto em mãos, cada estado poderia, então, ajudar e fazer medidas que possam, então, dar esse amparo, dar esse suporte para os suinocultores baseado nas particularidades de cada região. Lembrando, como a gente comentou no começo dessa entrevista, alguns estados estão mais perto da produção, da alimentação dos animais, então, às vezes, os custos ficam um pouco mais baratos, outros ficam mais longe na questão da distribuição dessas carnes. Aí também tem esse custo na cadeia industrial, ou seja, de uma maneira geral, os preços de venda do animal e os custos de produção não estão sequer empatando. Então, existe essa diferença, existe esse prejuízo e isso precisa ser sanado, já que tem muitos suinocultores, inclusive o Itamar trouxe também essa informação, que não estão só apenas diminuindo a produção, seja reduzindo o peso de abate dos animais ou descartando matrizes, estão literalmente fechando as granjas e encerrando as atividades. Então, essa medida é uma medida de urgência. O Itamar disse que ainda aguarda a resposta do Ministério da Agricultura, mas que acredita que dentro de poucos dias, então, essa resposta deva vir para o setor. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas